Monte Fuji com chapéu Só que aqui tá cheio de fio Porque tá parado no semáforo Mas é um Monte Fuji, ó Tá com chapéu ainda Daqui a pouco vai acabar O farol tá vermelho, ó Tá vendo? Vai, um minuto pelo menos É pena que só dá pra pegar Um pedacinho Abaí Abaí